Começando a gravar e estou compartilhando a tela. Até agora eu estava só dando avisos e respondendo perguntas sobre o andamento do curso para os meus alunos. Então, agora a gente vai começar a fazer o exercício. 3.3 do livro, porque eu estou falando agora com quem está assistindo isso amanhã. Não estava aqui presente na aula, mas vai assistir no YouTube. Então, um gás de peso específico, 5 N por metro cúbico, escoa em regime permanente com uma vazão de 5 kg por segundo pela seção A de um conduto retangular de seção constante de 0,5 por 1. Nossa, ele deu três informações aqui nessa frase. Em uma frase só. Vamos tirar os dados? Hoje a gente vai ler até o final. Não, bora ler até o final, né? Em uma seção B, o peso específico do gás é 10 N por metro cúbico. O peso específico mudou. Qual será a velocidade média do escoamento das seções A e B? Ele quer velocidade. Então, vamos ler de novo. Um gás escoa em regime permanente com uma vazão de 5 kg pela seção A de um conduto retangular de seção constante de 0,5 por 1 metro. Em uma seção B, o peso específico do gás é 10 N por metro cúbico. Qual será a velocidade média do escoamento nas seções A e B? Então, é isso. Isso aqui, gente, é o exercício típico dessa matéria. Ele te dá um tubo, fala que está tendo um escoamento. Claro que o escoamento vai ser 100 permanente, porque senão a gente não pode falar de propriedades definidas do fluido, né? E aí ele fala, olha, no começo, aqui nessa região, os dados são esses. Aqui nessa outra região, os dados são outros. Encontre o dado que falta. Isso aí, gente. Todos os exercícios, todos os exercícios desse capítulo aí, do começo, na verdade, depois no final, vai ter uns exercícios que você precisa dar um raciocinado mais profundo. Mas, pelo menos aqui no começo, os exercícios são assim. Então, olha aqui a situaçãozinha aqui. Eu tentei desenhar para vocês aqui. Então, eu tenho um duto. Olha aqui o desenhozinho. Eu tenho um duto retangular, né? Então, está entrando o fluido deles. Quando o fluido está entrando, ele tem uns dados. O fluido está saindo aqui no B, né? É um duto retangular. A área da seção reta, ela é facilmente calculada, porque a gente sabe que esse duto é meio metro por um metro, né? A gente sabe quanto que é essa área aqui da seção reta, né? E é constante. Você viu o exercício falando que é constante? Falando que é constante. Então, tem um gás passando aqui, né? Então, quando ele passa aqui na seção A, o peso específico dele é 5. Está no enunciado. O peso específico dele é 5. Basicamente, foi isso que o enunciado falou. Olha lá, ó. E... Foi isso. O peso específico dele aqui é 5. Quando ele está saindo aqui, o peso específico é 10. Mudou para 10. Então, o peso específico aqui é 5 e o peso específico aqui é 10. Então, na entrada, o peso específico é 5. Na saída, o peso específico é 10. Ele deu a área, que é constante. A vazão, gente. A vazão... Ele deu uma vazão aí. Eu devia ter feito essa pergunta para vocês, né? Olha a vazão. Ele deu uma vazão de 5 quilos... 5 quilos por segundo. Essa vazão aí é vazão em quê, gente? Vazão em massa. Vazão em massa, olha aí. 5 quilos por segundo. Então, eu já coloquei aqui no dado, ó. 5 quilos por segundo. Vazão em massa, né? 5 quilos por segundo. Então, ele deu Qm para vocês. Aí, ele pergunta a velocidade. Gente, a gente tem alguma fórmula que envolve vazão e velocidade? Claro que a gente tem. Claro que a gente tem. Olha aqui as formulazinhas de vazão, ó. O que que envolve vazão e velocidade são essas duas aqui, ó. Certo, gente? Certo, professor. Então, qual que a gente vai usar, obviamente? A gente vai usar essa expressãozinha aqui, ó. Porque tá relacionando vazão... Bom, eu tô pensando lá no exercício, né, gente? Eu tô aqui nesse slide aqui, mas na verdade eu tô pensando lá no exercício. A gente vai usar essa fórmula aqui, que eu destaquei aqui, ó. Essa expressãozinha aqui, eu tô mexendo ela, ó. Essa expressãozinha aí que a gente vai usar, tá? A gente tem a vazão em massa? Temos. A gente tem a vazão em massa lá. O exercício deu. A gente tem a área, tem velocidade, é o que a gente quer. Só que a gente tem a densidade? Não. Não temos a densidade. Não temos a densidade. Não temos a densidade. Mas ele deu uma outra informação. Qual foi? Ele te deu o peso específico, ó. Lá na primeira, segunda aula que a gente viu juntos, eu ensinei pra vocês que o peso específico é... O peso específico é gravidade por volume, né? É peso por volume, né? Peso específico, né? Peso por volume. Mas aí tem outra formulazinha, né? Que é densidade vezes gravidade. Então, existe uma relação entre peso específico e densidade. Então, quer dizer que a gente vai poder usar essa fórmula aqui, ó. Por quê? Vamos lá. A vazão, ele deu. A área, ele deu no enunciado. A densidade a gente não tem. Só que a gente tem o peso específico. E tem uma relação entre as duas. Então, a gente consegue achar a velocidade. Entendeu como é que faz esse exercício? É assim. A gente vai usar essa expressãozinha aí. Então, foi o que foi feito aqui, ó. Entenderam, gente? Ou tá muito rápido? Pessoal? Vocês entenderam ou tá muito rápido? Tá tranquilo. Tá entendendo a ideia? Eu não entendi, não. Entendeu, não, né? Então, às vezes eu falo muito rápido. É que eu já fiz esse exercício antes, né? É a terceira vez que eu tô fazendo ele. Só essa semana. Aí, pra vocês, é a primeira. Então, eu tenho que ir devagar, né? Então, eu não sei quem falou que não entendeu, não. Mas eu vou chamar de pessoa A. Oi, pessoa A. Pra você que não entendeu. É o seguinte. Eu tenho um gás escoando, né? E ele perguntou qual é a velocidade. Ele deu alguns dados. Então, o primeiro passo de resolução de exercício é entender e retirar os dados, não é? Então, vamos entender e vamos retirar os dados. Então, eu tô fazendo isso aqui, ó. Um gás. Aí, ele te deu um dado aqui, ó. Que dado que é esse? Peso específico. Então, eu coloquei aqui. Eu já anotei aqui o peso específico, ó. Peso específico. O peso específico é 5 N por metro cúbico. O peso específico. O peso específico é 5 N por metro cúbico. E eu tô colocando o Azinho nele, porque esse gás, tem que entender a situação. O gás tá escoando através de um duto, né? Que eu desenhei aqui. Um duto retangular. Tá saindo de A e indo lá pra B. Quando ele tá passando aqui por A, o peso específico dele é 5 N por metro cúbico. Olha, eu não entendi o estranho, mas dá longe não. Perdeu só um negócio. Oi? A pessoa tá falando comigo ou com alguém lá do outro lugar? Desculpa, eu sou lá. Tô não ligado aqui. Ah, era outra pessoa. Entendi. Tudo bem. Então, aqui ó. No começo, aqui na seção A, o peso específico vale 5. Então, o peso específico aqui vale 5. Essa informaçãozinha aqui. A primeira informação que ele deu. Peso específico, tá bom? Escoa um regime permanente com uma vazão de 5 quilos por segundo pela seção A. Então, o fluido tá passando aqui pelo meu tubo retangular, né? Com uma vazão dada. Qual é a vazão? 5 quilos por segundo. Essa aí é a vazão. Essa aí é a vazão. A vazão é 5 quilos por segundo. Tá jóia? Entendeu, hein, moça? Entendi. Agora. Agora a gente continua, né? Pela seção A de um conduto retangular. Por isso que eu desenhei daquele jeito. O conduto é retangular aqui, ó. De seção constante. De meio metro por um metro. Então, pra começo de conversa, é um conduto retangular, né? Ele é um conduto retangular. Então, tá aqui. Tem essa forma aqui. O tubo não é cilíndrico, né? Os tubos que a gente tá acostumado a ser um cilíndrico. Mas nesse exercício aí é um retangular. Pode ter? Pode, ué. Pode ter. Como diria lá os ex-parentes, né? Se eu querer, né? Se eu quiser, eu faço o tubo retangular. O tubo é meu. Achei que eu quero. Enfim, é porque em geral a gente usa tubo circular nas casas, né? Mas tem esse retangular aí. E é um motivo pelo qual a gente não usa o retangular. Vocês vão aprender isso lá em hidráulico. Se eu quiser, eu faço o tubo até redondo. Se eu quiser, eu faço um tubo redondo e não escoa a água porque ele é fechado, redondo, né? Olha aí. A gente não tem agora a forma do tubo, né? E esse aqui serve pra quê? Porque se a gente sabe que o tubo é retangular, a gente sabe calcular essa área aqui, né? A gente sabe calcular a área. A área vai ser a área de um retângulo, né? A área vai ser meio vezes um ou meio metro quadrado. Essa aqui é a área do escoamento do fluido, entendeu? Isso são informações que ele deu a respeito do escoamento aqui nessa sessão. Depois agora ele vai falar da sessão B na próxima frase. Quer ver? Em uma sessão B, o peso específico do gás, né? O peso específico do gás é 10 N por metro cúbico. O peso específico é 10 N por metro cúbico. Isso aqui é em qual sessão? Na sessão B. Sessão B de bola. Na sessão B. Então, o gama B vale 10 N. O peso específico, quando o gás está passando por aqui, mudou. Pode ter acontecido algum processo aqui, ele não entra em detalhes. O que aconteceu com o gás aqui no meio do processo? Mas alguma coisa aconteceu que o peso específico mudou. Ficou mais denso o material, né? Então, o peso mudou. Então, olha só. O peso específico mudou. Ficou 10 N por metro cúbico aqui no final. Tá jóia? Basicamente é isso. Essas são as informações. Então, dada essas informações, né? Pes específico aqui na parte A. Pes específico na parte B. Ele pergunta qual é a velocidade do escoamento nas sessões A e B. Ele quer saber com qual velocidade o fluido está passando aqui. Qual é a velocidade que o fluido está passando aqui. Essa é a pergunta do problema, né? O que eu quero saber nesse problema? Qual é a velocidade com que o fluido está passando aqui em A? Qual é a velocidade com que o fluido está passando em B? É isso que eu quero saber. Velocidade. Tá jóia, querida? Velocidade em A e velocidade em B. Velocidade em A. Velocidade em B. Velocidade em A. Velocidade em B. Tá bom? Ok. Posso passar? Sim. Joia. Então, bora. Aí a história que eu comecei, né? Que eu falei até para os colegas. Velocidade. Eu quero velocidade, né? Eu vou pensar de uma maneira bem objetiva, bem técnica aqui, né? Bem direto ao ponto. Qual as fórmulas que tem que usa velocidade aí, Lohane? Fórmula que usa velocidade. Vou mostrar todas as fórmulas para você aqui. Todas as fórmulas dessa aula. Ah, não. Se bem que aqui não tem a equação da continuidade ainda. Mas todas as fórmulas que envolvem vazão, né? Dessa aula aqui, ó. Estão aqui. São essas aqui. Faltam só a equação da continuidade. Dessas fórmulas que falam de vazão, porque o exercício deu vazão, né? Qual dessas fórmulas aqui envolve velocidade? Só essas aqui que estão no quadradinho, ó. Entendeu? Isso. Só essas aí que estão no quadradinho. Qual dessas eu vou usar? Professor, essa aqui tem Q igual a velocidade sobre tempo. O que você fez? Transformou? Não, não. Isso aqui não é velocidade. Isso aqui é volume, tá? Ah, é mesmo. Desculpa. É verdade. É volume, lembra? É massa e peso. Aham, lembro. Isso. Sobre tempo. Isso. Essa aqui a gente não vai usar, né? Porque ele não falou sobre volume, não falou sobre tempo, não falou sobre nada disso. Aham, é verdade. É o que confundi. Tá. Mas olha que essa aqui, ó. Essa aqui envolve velocidade. Tem coisas boas pra gente, ó. Primeiro. A gente quer calcular a velocidade. Velocidade tá aí. Uhum. O exercício deu a vazão em massa. O exercício deu. O exercício deu a área. O exercício deu. A única coisa que o exercício não deu pra gente foi a densidade. O exercício não deu. Ele não deu a densidade pra gente. Só que ele deu o peso específico. Foi o dado denunciado, inclusive, né? O dado mais importante denunciado foi o peso específico aqui, ó. Ele deu o peso específico. Aí eu te pergunto, querida Lohane. Existe uma relação entre densidade e peso específico? Sim. Porque vai usar. Né? Não teria jeito de resolver o exercício, né? Pela lógica, tem que ter, né? Mas essa relação, mais do que a lógica, né? Ela foi dada na segunda aula do nosso curso. Lá. Putz, lá atrás. No começo do ano, né? Ela foi vista aí no começo do ano. Tá bom? Ela foi vista aí no começo do ano. Ixi, o menino na cara tá doente. Professor, toda vez que tiver Newton, vai ser... Pes específico? Pes específico? Com certeza. Pes específico, né? Ah, mas é por isso que eu não entendi. Porque tem dois pesos específicos, né? O do A e do B. Aí eu pensei que ia se tornar só um peso específico pra passar entre A e B. Não, não. Não é isso que eu tava dizendo, não. Eu tava só fazendo o raciocínio por alto do exercício, né? A gente vai ter que usar essa expressãozinha aqui, ó. E como ele deu peso específico, né? A gente tem que escrever a densidade em função do peso específico. Que é essa expressãozinha. Basta pegar a expressão, né? Porque o peso específico é densidade vezes gravidade. Essa é a fórmula. Pega e isola a densidade agora. Isola a densidade. A gravidade tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, a densidade é peso específico dividido por gravidade. Então, volta na fórmulazinha aqui, ó. Volta nessa fórmula que tá aqui no quadrado, ó, no retângulo. Volta nela. Vou substituir no lugar da densidade. Vou substituir peso específico por gravidade. É, agora essa expressãozinha aqui já tá pronta pra ajudar a gente a fazer o exercício, ó. Daqui pra cá, a única coisa que eu fiz foi isolar. É porque como a gente quer o V, né? Vou isolar o V. Vamos isolar o V. A gravidade tá dividindo aqui na direita, no lado esquerdo, né? A gravidade tá dividindo. Passa pra lá, multiplicando. Então, em cima vai ficar gravidade vezes vazão. Pes específico vezes a área, que tá multiplicando. Vai passar pra lá, dividindo. Dividindo. É, então a gente tem essa expressão pra calcular a velocidade aqui nesse exercício. Aí pronto, acabou. Ah, sim. Aí vai calcular em A e em B, pra saber a velocidade das duas. É a mesma fórmula, pra A e pra B. A gravidade é 10. Foi dito, enunciado aqui. A gravidade é 10. Aham. A vazão foi dada. É 5 N por metro cúbico. Não, desculpa. A vazão tá aqui, ó. É 5 kg por segundo. A vazão é 5. O gama no tubo A é 5. N por metro cúbico. Tá aqui, 5. E a área é meio metro. A gente já calculou, né? Então, 10 vezes 5 é 50. 5 vezes 0,5 aqui embaixo na divisão é 2,5. 50 dividido por 2,5, 20 metros por segundo. Essa é a resposta da velocidade. Tá calculando. É, entendi. Entendeu? A velocidade em B, mesmo assim que o pressão aqui, né? Não vou deduzir de novo, mas aí... A única coisa a mudar é porque o gama aqui era 5 e depois o gama passa a ser 10. Aham. Entendi. Então, vai dividir por 2. Era 20, passa a ser 10, né? Então, esse foi o exercício, né? Foi o exercício 3.3. Esse é o exercício, né? É um exercício fácil, um exercício tranquilo. Tá bom, meus queridos? Tá aí esse exercício. Pergunta teórica. Pergunta teórica pra vocês aí. A gente usou a equação da continuidade nesse exercício? Não. Usamos. Por quê? Usamos. O que a equação da continuidade diz? Que a vazão em massa em uma região, em A, é igual a vazão em massa na outra. A vazão em massa que entra é igual a vazão em massa que sai, não foi? Não é isso que é a equação da continuidade? Sim. Quando o exercício fala aqui, ó, que um gás escoa com uma vazão de 5 pela seção A. Tá falando que a vazão, de acordo com a interpretação denunciada aqui, é só um detalhe teórico, né, gente? Isso aqui é só pra gente perceber, mas é bom você ficar com certeza dessas coisas, ó. Pela português aqui, pela interpretação, a vazão de 5 quilos, ele informou isso lá na seção A. Essa vazão em massa aqui na seção A, a gente repetiu ela pra seção B, não repetiu? Sim. Não sei que a vazão em massa... Só mudou a densidade. É, só mudou a densidade. A vazão, você vê aqui na formulazinha que a gente usou, no lugar do QM, no lugar do QM aqui, tanto aqui quanto aqui embaixo, a gente usou quem? O 5. A vazão é constante ao longo do escoamento? Isso aí é o que diz a equação da continuidade. A gente usou a equação mesmo, o numerozinho da equação da continuidade? Não. Aí sim, eu concordo, a gente não usou. Só que a ideia da equação da continuidade é justamente dizer que a vazão é constante no escoamento. E a gente usou essa ideia, né? Quando a gente foi calcular as propriedades ali no ponto B, a gente usou essa ideia, tá? Então, tava aí por trás desse problema, a equação da continuidade. Todos os exercícios dessa seção vão usar a equação da continuidade. Vai tá lá, envolvida, entendeu? Tá joia, gente? Exercício 3.4 nós já fizemos. Eu fiz também aqui, ó, o exercício 3.5, tá? Também usa a equação da continuidade. Só que eu não vou fazer ele agora com vocês, porque falta só 4 minutos pra essa aulinha acabar. E a nossa aula realmente tá acabando agora no final desse vídeo. Não dá pra abrir um novo vídeo. É porque a gente vai passar do nosso horário de aula. O exercício 3.6, ele é igualzinho ao exercício 3.5. Igualzinho, mesmo que vê. Igualinho, mesmo que vê. E o exercício 7, ele é um pouquinho diferente. Eu queria terminar a aula comentando aqui o exercício 7, porque não vai dar pra fazer ele até o fim. Exercício 7, né? Gastei dois slides pra fazer o exercício 7. Não, porque ele é grande, né? Ele é fácil o exercício 7. Só porque ele considera uma nova situação, né? Ainda fiz o exercício 3.8 aqui ontem, né? Então, ainda fiz um novo exercício aqui, o exercício 3.8. Então, tem vários exercícios prontos aqui pra vocês. Eu vou passar e eu quero que vocês façam esses exercícios no caderno de vocês, tá? Esse é o tipo de coisa que depois, lá na frente, quando eu for pedir dois pontos de tarefa, sabe? Eu vou pedir pra vocês me mandarem fotos, né? Disso aí. Esses serão os exercícios que eu vou cobrar. São os negócios que eu pedi pra vocês fazerem. Aí eu tô falando. Esses slides aí, todos esses exercícios que estão nos slides feitos, vocês têm que passar limpo aí no caderno de vocês. Tá joia, gente? São quantos exercícios, professor? São cinco exercícios, né? Eu já fiz dois, então são três exercícios. Ah, tá bom. Esses slides já tá na plataforma? Não, eu vou colocar na plataforma hoje, tá, Vanessa? Agora. Tô arrumando tudo lá do conteúdo de vocês hoje, lá na plataforma, tá? Tá colocando tudo lá, tudo. Hoje eu vou ficar fazendo isso aí. Demora? É muito link, muita coisa. Vamos lá, vambora, vambora, bora. Vai dar tempo de comentar? Ah, não, não vai. Dois minutos não dá nem pra começar a ler. Se eu vou começar a ler aqui, eu vou confundir vocês. Vê se vocês conseguem ler esse 3.7. Se você tiver dúvida, me pergunta, tá? Me pergunta aí no WhatsApp. Acontece o seguinte, só tem esse porém, tá, gente? Fora do horário de aula, pode ser que eu esteja fazendo outras coisas. Na verdade, eu fico o dia inteiro trabalhando, né? Então, eu tô fazendo doutorado, eu tô fazendo um monte de coisa. Então, fico estudando. Então, se eu não responder você automaticamente, deixa a pergunta lá que uma hora eu vou responder. Sem resposta, você não vai ficar. Mas a maior parte das vezes eu respondo na mesma hora. Tô só falando pra você pra você não ficar chateado. É isso. Então, eu vou mandar esses slides todos aí pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham entendido essa aula. A gente viu a equação da continuidade. A gente viu vazão, a equação da continuidade. Tipo de regime. Tipo de escoamento. Forma dos regimes. Regime variado e permanente. Tipo de escoamento. Escoamento laminar, escoamento turbulento. A gente viu o número de Reynolds. Número de Reynolds. Tensidade vezes velocidade vezes diâmetro. Divide pela viscosidade. Isso é o número de Reynolds. Adimensional. Depois a gente viu as vazões. Os três tipos de vazão e a relação entre eles. A gente viu que o vazão pode ser escrito como sendo área vezes velocidade. Depois a gente viu a equação da continuidade. Tudo que entra sai em termos de massa. A equação da continuidade para fluido incompressível é que área vezes velocidade é igual a área vezes velocidade. Esse foi o resumo da nossa aula de hoje. Tá bom, meus queridos? Tudo jóia? Jóia. Topíssimo, professor. Sambô. Sambô. Então, até... Até sexta-feira que vem. Até. 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 Tchau. Faz os exercícios.